Vem pra cá, Demorou, vem pra cá, Demorou, vamos com piada contra piada. Demorou, espero que você se dê bem hoje. Eu também. Eu espero, espero, viu? Porque o seu desafiante é bom, sabia? É muito bom, o Flávio falou que sim. Vamos ver quem é? Vamos. Vamos lá. É o Carlos de Bini, o Carlos já participou aqui? Já. Já. Carlos de Bini. Perdeu, primeira vez. Contra a Demorou de Sossimbra. Então já vou pedir a piada pro Carlos. Carlos, vamos lá. Pode contar, Carlos, a sua piada. O filho do bêbado nasceu e ele foi pra batizar a criança. Chegando lá, ele perguntou assim pro assistente, eu vim batizar o meu filho, né? Aí a atendente perguntou pra ele, mas qual que é o nome, senhor? Aí ele perguntou e falou assim, o nome é Quecana. A atendente falou, mas Quecana? Quecana, é esse nome que eu vou batizar, Quecana. Aí a atendente falou assim pra ele, sim. Não, senhor, mas esse nome aí não existe, esse nome aí não pode batizar. Quecana, não, não pode batizar. Aí ele meio enfurecido falou assim, claro que pode. Não tem o Kevinho? Quecana tem o Kevinho. Gostei, né? Gostei da piada, Carlos. Muito boa, Carlos. Eu acho que você vai ganhar hoje, viu? Eu acho que você vai ganhar. Que não. E agora? Ó, eu quero oferecer essa piada pro João Luiz aqui de Aracatuba. Ligou aqui ontem na redação. Falou que ama as minhas piadas. E essa piada é em oferecimento à Larissa também, que apareceu aqui na matéria de 15 anos, que teve que adiar a festa e tal. O sujeito, Hernandes, presta atenção. Convidou o amigo, que era português, pra festa de 15 anos da filha dele. Ô, Manoel, eu queria te convidar pra festa de 15 anos da minha filha, você vai? Aí o Manoel respondeu. Vou sim, mas eu acho que eu posso ficar só uns seis meses. Vixe! Precisa ter o VAR? Flávio, precisa ter o VAR ou nem precisa? Precisa do VAR, Flávio. Ah, então vai. Vocês não entenderam. Vai. Posso anunciar? Pode, pode anunciar. Quem ganhou piada contra a piada de hoje foi o Carlos de Vila. Ai, eu vou desistir, vocês não têm sentido de morrer, Hernandes. Que isso, que que é isso? Vai terminar dançando aí. Vai dança, põe a música lá no, não me lembro, a Esther que pediu, né? Esther no sujeito. Esther? Esther. Esther? Esther. 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 Coloca a música e faz dançar. Vamos terminar o programa.